Música 2 notícias importantes hoje. Diego Souza renovou com o Sport e você sendo apresentado aqui na América. Você sempre foi o rei do Pernambuco, e os holofotes estão muito lá para Diego. O rei é você ainda? Não, é o Diego. Ele merece todo carinho, todo respeito. É um bom jogador. Todo mundo sabe da qualidade dele. Você viu o tempo todo essa briga com o Sport e o Sport não ia contratar à toa. Mas o rei nunca perde a majestade. Vai fazer um clube em Pernambuco. Como você falou, não é vestir a camisa. De onde eu passei, eu sempre olhei a camisa e joguei. Deixei sempre minha marca. Não será diferente aqui na América. Claro, o campeonato já está rolando. Eu já estava treinando, mas não estava jogando. Não é a mesma coisa. Se eu tivesse que jogar hoje de noite, eu jogava. Só não estou com o ritmo de jogo. Mas eu estava treinando todos os dias, academia. Eu procuro informação para o pessoal. de treinamento, dos clubes. Tenho uma amizade com eles. Procuro sempre fazer as orientações que eles passam para mim. Então, na academia, eu passo para o profissional, para o professor. Tudo que tem que fazer, passa a programação e a gente vai fazendo. Como eu falei, você não está com o ritmo de jogo, mas condicionado, 70% a gente está para poder jogar. Então, vamos lá. Tchau.